Me desculpa, não assisti o filme inteiro Acordava seis de noite com mais um dos pesadelos Eu só não queria entrar em desespero Toda vez que alguém me deixa eu sopra ir até o banheiro É exagero As pessoas me seguindo é exagero A frase escrota, o teu cheiro, o teu peso é exagero Essa falta de respeito e a facada no meu peito É exagero É só uma frase, não preocupa, só estuda, só escuta Eu só queria a tal altura, mas ninguém me dá mais de andar Eu só queria ser você E eu só quero ser alguém Não quero ser outro ninguém E eu só quero ser alguém E eu não quero ser ninguém Mesmo com cortes e os recordes e os picotes O meu braço grita forte e minhas coxas sempre doem Tudo escondido, omitido e eu ainda em perigo Eles sofrem, eles correm, o que não faz a minha sorte Eu era louca, difamada, era desorientada Não sabia o que falava ou se só ficava em casa Era certeiro Era certeiro Era exagero É só uma frase, não preocupa, só estuda, só escuta Eu queria a tal altura, mas ninguém me dá mais de andar Eu só queria ser você E eu só quero ser alguém Não quero ser outro ninguém E eu só quero ser alguém Não quero ser outro ninguém Meus pais cansaram de mim Juro, eu não sou assim Eu não quero mais o fim Mas já faz parte em mim Porque por mais que eu seja sozinha Sala vazia, um pouco deprimida Eu não tenho mais prima Eu só tenho agonia Eu já tô nessa fita Já faz uns seis anos Eu nem tenho um plano E eu só quero ser alguém Não quero ser outro ninguém E eu só quero ser alguém Não quero ser outro ninguém E eu só quero ser outro ninguém